Olha só, pessoal, mais um Fala Carlão, direto aqui do encontro dessa rota do RH que está passando hoje na cidade de São Paulo, promovido pela Employer, sempre encontrando as pessoas, todo mundo que conta no RH está aqui hoje, em sala lotada, como vocês viram aí nas imagens. E aqui do meu lado agora, o Marcelo de Abreu e Silva, que é vice-presidente da Employer e vai dar a honra de conversar conosco aqui. Marcelo, obrigado pelo convite de estar aqui, obrigado pela sua gentileza de falar no nosso programa. Carlão, uma honra estar aqui do seu lado. Muito obrigado por ter prestigiado o nosso evento. Pois é, evento Casa Cheia, você estava ali falando, queria saber de você antes, até começarmos o nosso programa, falando assim, qual é a mensagem e qual é o objetivo da Employer com esse programa Rota do RH, que eu sei que já passou por todas as grandes cidades do agronegócio brasileiro. A Employer entendeu a importância que ela tem no agronegócio brasileiro. Nós não somos simplesmente uma empresa que atua especificamente no RH. Nós precisamos levar conhecimento para o interior do Brasil. Por isso que a Rota do RH está em São Paulo? Está, está em São Paulo, mas também está lá em Água Boa, em Sinop, em Cuiabá, em Querência. Nós percorremos os estados do agronegócio levando conhecimento de qualidade, porque há muita necessidade disso. Às vezes, uma autoridade, ou alguém que é um catedrático no assunto, poder levar essa informação para dentro do Brasil. E a Employer entende que ela tem essa responsabilidade de contribuir com a sociedade do agronegócio, levando conhecimento verdadeiro e importante para que todos possam se sentir seguros e tomarem decisões corretas. Isso foi uma... E é uma estratégia também, claro, uma estratégia de comunicação importantíssima, que coloca você colado onde interessa, que é colado do ladinho dos seus clientes também. Não tenho dúvida. Essa informação que a gente leva, informação de recursos humanos, de leis trabalhistas, de quais são as ferramentas que nós temos para gerir a mão de obra laboral lá do agronegócio, ela também é útil para nós. Nós temos que buscar essa informação. Por que não dividir com os nossos clientes, nossos amigos, e tornar as empresas brasileiras mais qualificadas para tomarem decisões quando se fala de mão de obra rural, especificamente? Pois é, e isso, a presença do juiz Marlos aqui também é um, vamos dizer assim, é um alento, uma luz aí nessa discussão toda. Não há dúvida nenhuma, ele tem o mesmo estilo que nós, de querer dividir conhecimento, ensinar as pessoas, colaborar. Ele é muito didático naquilo que ele fala. Então, por onde a gente passou, as pessoas no final sempre falavam assim, olha, valeu a pena ter vindo aqui. É o nosso papel, poder contribuir com a sociedade, com os nossos clientes, com as cidades onde o agronegócio está crescendo no nosso país. Bom, parabéns. E agora vamos fazer o seguinte, da rota do RH, eu queria falar um pouquinho agora da Employer. A Employer está há quantos anos no mercado? Me conte um pouquinho como é que é o tamanho da Employer e qual é o foco do trabalho dela. A Employer é uma empresa tradicional, desde 1986, atuando especificamente com recursos humanos. Ela tem um propósito muito bem definido, que é ajudar as famílias do Brasil a terem dignidade junto com o trabalho, especificamente o trabalho remunerado. Então, a gente leva a possibilidade das pessoas a terem emprego, as empresas a poderem empregar, sem toda aquela burocracia, aquela confusão que, hoje em dia, infelizmente, a gente sabe que no Brasil existe. Então, a Employer facilita as coisas para que as empresas do agronegócio possam crescer e as pessoas possam conseguir emprego. Basicamente, é essa a nossa missão. Por isso que a gente tem trabalho temporário, a gente tem mão de obra safrista, a gente tem terceirização, a gente tem softwares que ajudam na gestão da mão de obra, e a gente facilita esse meio de campo, tornando o Brasil um país competitivo, quando você fala de produção de sementes, de alimento, ou até de alimento industrializado, por fim, é isso que nós fazemos. É interessante, eu estava falando com a Francine, aqui do escritório de vocês, em São Paulo, e comentava com ela como deve ser gostoso, dia a dia, de trabalhar com algo que você vê o resultado imediato. Quando você pode falar assim, olha, você pode assinar a carteira de alguém, você pode dar um emprego para a pessoa, eu imagino que isso seja um componente emocional muito importante. Carlão, quantas histórias. Cada dia a dia a gente escuta uma história diferente. Eu tenho um amigo, por exemplo, que é deficiente visual. E ele fala, olha, eu sou deficiente visual em todas as ocasiões. Para atravessar a rua, alguém me ajuda. Se eu preciso caminhar dentro de uma empresa, alguém me ajuda. Mas, na hora de pagar meu supermercado, sou eu que pago. Então, ele precisa de emprego. Hoje, o índio brasileiro precisa de emprego. Porque o índio também precisa comprar coisas. Como levar emprego com dignidade, respeitando a cultura, para o Mato Grosso do Sul, para o Mato Grosso, para Goiás, para o Paraná, para o Rio Grande do Sul? Então, a gente tem um papel muito importante de se envolver na história da vida das pessoas, ajudando elas a alcançar os seus sonhos, que é poder dar uma vida um pouquinho melhor para a sua família, já que nós somos brasileiros, e todo brasileiro trabalha bastante. Trabalha bastante. Eu e você que o diga, gente. A gente trabalha demais. Agora, quer dizer, você me deu a oportunidade para falar de trabalhar demais. Vamos lá. E um tema importante, que é para o agronegócio, por exemplo, que é um tema, a chamada sucessão, é um tema superimportante, é um tema que eu imagino que vocês colocam isso todo dia. Eu queria agora voltar ao seguinte, falar de coisas um pouco mais pessoais. A gente já começou, o Fala Carlão, meio que hoje já com o pé no peito, como eu gosto de falar, mas aqui eu sempre digo que as pessoas não nascem vice-presidente, ou presidente, enfim, ou empreendedores, as pessoas vão sendo construídas, sendo moldadas ao longo do tempo. Eu queria que você contasse um pouco da sua história, como é a sua chegada na employer. Bom, vamos lá. Eu nasci no Acre, meu pai é do Ceará, casou em Curitiba, e eu comecei lá os meus estudos quando eu tinha 12 anos de idade, ainda uma criança, o meu pai permitiu que eu trabalhasse como office boy, e meio período, quatro horinhas por dia. Carlão, no primeiro mês que eu trabalhei, me pagaram meu salário, meio salário mínimo, meio salário mínimo, na mão de uma criança de 12 anos, eu descobri que o trabalho vale a pena. E eu, desde os 12 anos de idade, trabalho. E eu tive um grande privilégio, que alguns brasileiros também tiveram, que é ser formado pelo seu próprio pai. Meu pai me ensinou as coisas, porque nós trabalhamos juntos. a gratidão que eu tenho disso é uma coisa inimaginável, porque trabalhar ao lado do pai, e o pai te ensinar aquilo que você faz no dia a dia, etc., é algo que faz diferença para o nosso íntimo. E eu fui crescendo, meu pai sempre foi uma pessoa muito especial na área de recursos humanos, e eu, uma pessoa muito tecnológica, ligada na tecnologia, na informática, fui estudar para isso. estudei tecnologia da informação, e, resumindo a minha história, hoje eu já construí seis softwares de folha de pagamento ao longo de todo esse tempo, e consegui transformar a Employer também em uma empresa de tecnologia reconhecida mundialmente, temos inclusive alguns prêmios que nós ganhamos por redução de custo em nossos clientes, em virtude dos softwares de gerenciamento e controle que nós criamos. E é um sucesso. Então, fizemos essa parceria, o meu pai um pouco mais desse lado analógico, e o filho um pouco mais do lado digital. E eu acho que a minha história não é diferente da história de muitas empresas familiares que nós tivemos aí relacionadas ao agronegócio. E falando de sucessão, tem uma coisa importante. Como o meu pai me ensinou, eu também tenho a obrigação de ensinar os outros. Eu devo isso para a humanidade. Cada um de nós é uma corrente, que para você ir para a frente, você tem que trazer o elozinho de trás. Então, não importa onde nós estejamos, nós temos que estar treinando alguém. E treinar essa pessoa para ser inclusive melhor do que nós. quando nós fizermos isso, nós trabalharemos em equipes de alta performance, e esse resultado vai repercutir na nossa família, na nossa cidade e no nosso país. E o agronegócio sabe disso. Tem muitos negócios familiares, tem muitos executivos que estão há muitos anos no comando que precisam trazer uma juventude que está vindo atrás. E essa juventude tem que estar preparada para assumir o comando. E o Brasil não está fácil. O mundo não está fácil. Então, nós temos que nos preparar para fazer uma missão tão boa ou até melhor do que os nossos antecessores. Olha, esse tema é um tema que dá para nós ficarmos aqui horas e horas sobre esse tema. E eu queria saber de você quais seriam as dicas, qual foi a sua experiência com o seu pai e aquilo que ele um dia falou assim para você, olha, a partir de hoje não me meto mais nesse tema aqui. Isso é você que tem que tocar e você tem que entregar o resultado. Como é que é essa passagem de bastão? Olha, eu tenho o privilégio de ter um propósito muito parecido com o do meu pai. O propósito da employer de ajudar as famílias a terem dignidade através do trabalho faz parte da organização da employer e isso me faz muito bem. Por isso, eu tive a oportunidade de trabalhar fora também, mas eu quis ficar aqui por causa disso. E eu tive que me preparar. Então, eu fui estudando e me preparando para poder tomar decisões corretas e hoje, graças a Deus, a employer tem crescido a cada ano bastante e nós temos sido importante para o mercado tanto por levar ferramentas de gestão quanto também por levar conhecimento útil. Eu vejo que assim, eu não os conheço tão profundamente, mas eu sei que nas mensagens que eu troco, nas falas assim, não existe o pai, existe o Marcelo, existe... como é que é o dia a dia disso? Porque, e outra coisa, não é fácil ser filho do Pelé, porque assim, eu queria saber como é que é, porque o seu pai é considerado o Pelé do RH, e como é que é ser filho dele? Olha, na realidade, nossa conversa partiu para o lado um pouco mais intimista aqui, eu falei pai, etc., mas nas organizações existe hierarquia, existe chefe, etc., e é assim que funciona, a gente tem que ser extremamente profissional. nós estudamos para ser profissionais, nós somos uma família que se especializou para que a nossa organização haja de maneira profissional no mercado, e isso tem feito diferença positiva para nós. E é muito bom ver isso acontecendo na prática. Verdade. E vocês têm ainda uma, vamos dizer assim, uma responsabilidade a mais. É verdade. De certa forma, nós temos sido até exemplos nesse sentido, algumas organizações têm nos procurado e seguido, a mesma metodologia de estruturar uma empresa extremamente organizada e profissional para atingir a sua missão. Maravilha. Escuta, para a gente fechar aqui, eu queria saber o seguinte, o pessoal que não pode estar aqui hoje, mas eu queria que você deixasse para eles assim, qual é o cerne da mensagem que você trouxe aqui hoje? Olha, se você trabalhar duro em algo que você não gosta, isso é estresse. Se você trabalhar duro em algo que você gosta, isso é paixão. Então, o cerne da mensagem é descubra o seu propósito, busque aquilo que você quer trabalhar no dia a dia, faça isso com paixão e o resto vai acontecer. Maravilha, gente, é isso aí, como diz um amigo meu, quero mandar um abraço para todos, o Maurício, o Maurício é um amigo meu que é agrônomo, ele me disse um dia o seguinte, Carlão, eu descobri logo cedo que eu queria ser agrônomo, muito cedo, e ele diz assim, quanto mais cedo você descobre para que você serve, melhor, você vai ser mais feliz. Maurício, e você que é agrônomo, vou dizer uma coisa, influencia os jovens, porque esse Brasilzão precisa tanto de agrônomo, a gente que contrata pessoas, a gente percebe que como nós estamos crescendo, está precisando bastante de agrônomo. Então, divulgue a sua profissão, já que você é amigo do Carlão, porque se nós encontrarmos mais jovens competentes, agrônomos, ninguém segura esse Brasil. Ah, não segura não. É isso aí, gente, que conversa boa aqui, eu falei com o Marcelo de Abreu e Silva, vice-presidente da Employer, a Employer que eu sempre, eu estou cansado de falar o seguinte, a Employer entende tudo do RH. E hoje, com essa conversa, com esse programa que vocês viram aqui, vocês viram, eu conversei com muita gente, e eu até estava comentando, a Employer pode afirmar que entende tudo do RH, porque na verdade as pessoas que trabalham lá entendem tudo do RH. Carlão, equipe é tudo, a gente tem uma equipe de alta performance, gente comprometida, que quer entregar a missão. Então, a Employer não é o nome Employer, são pessoas, e são as pessoas que fazem acontecer. Isso é o que faz diferença. E parece até que tem uma frase importante do Dr. Marcos, que diz assim, que as pessoas é que fazem as empresas, é isso mesmo? É por aí? Ele diz, as pessoas é que mudam as empresas. Essa é uma das frases dele. tem uma outra que eu gosto muito que ele fala, equipe é tudo. É isso aí, gente. Então, com essa mensagem de equipe é tudo, e são as pessoas que mudam as empresas, esse Fala Carlão vai ficando por aqui. Eu queria agradecer mais uma vez a confiança da Employer em patrocinar o nosso programa, a Employer patrocina o nosso Domingão do Carlão, vocês acompanham aí pelo canal do Boi, e estamos sempre juntos. Você sabe que sempre que eu posso, e sempre que eu tenho a oportunidade, mesmo que não seja para o Domingão do Carlão, visto essa camisa, gostei dessa camisa, é ótimo. A Employer é uma empresa de altíssima credibilidade, e a gente sempre que pode estar falando do trabalho de vocês. Obrigado pela sua confiança. É isso aí, gente. Mais prateleira de cima, simplesmente impossível. Um forte abraço para todos vocês. Ah, e não esqueça, se vocês ainda não se inscreveram aqui no nosso canal, pelo amor de Deus, que vergonha, só essa entrevista já vale a sua inscrição e a inscrição de toda a sua galera. Obrigado pela sua audiência. Um beijão no coração, a gente se vê no nosso próximo programa. Tchau, tchau, tchau.